Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Logo depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece para dois dos seus discípulos que estavam desanimados voltando para uma cidade chamada Emaús Ele estava desanimado falando, pelo amor de Deus, nós confiamos nele Nós acreditávamos nele, agora está aqui, nós estamos aqui, ele morreu E aí o Evangelho, na Bíblia, conta que o próprio Jesus apareceu do lado deles E começou a perguntar, o que vocês estão tão tristes? O que vocês estão conversando aí? Aí eles até falaram, mas não é possível, eles não conheceram Jesus Não conheceram Jesus, falaram, não é possível, só você que não sabe o que aconteceu A gente acreditava no Jesus Nazaré, a gente pensava que ele ia nos salvar Mas ele morreu, foi crucificado, morto E eles falaram isso para Jesus E Jesus, ali do lado deles, eles não chegaram a conhecer Jesus De repente, Jesus começa a explicar para eles Chama eles para partir o pão E eles reconhecem Jesus Eles reconhecem Jesus Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Logo que Jesus apareceu? Porque eles estavam preocupados, muito, muito preocupados Com as coisas deles, com as suas tristezas Com os problemas, com as dificuldades, com as dores É, às vezes nós fazemos igual Nós não conseguimos, às vezes, entender e perceber a presença de Deus ao nosso lado Porque nós ficamos olhando só para o problema Como aqueles dois caminheiros de Amaus Olhava só para o problema, só para a morte, só para a dor E eles não conseguiam ver Jesus do seu lado E às vezes nós também não conseguimos ver Jesus do nosso lado Porque a gente fixa o olhar no problema Fixa o olhar na dor E não levanta a cabeça Para ver que, apesar da dor Apesar do sofrimento Jesus está do meu lado Me ajudando a vencer tudo isso Vamos agora, então Pedir a bênção de Deus Senhor nosso Deus Nós vos pedimos agora Abençoai-nos, santificai-nos Conduzi-nos pelos caminhos do amor Do perdão e da paz Nós vos suplicamos, Senhor A vossa graça e o vosso poder Para que tenhamos sempre a certeza De ter ao nosso lado O vosso Filho Jesus Abençoai-nos agora, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém